Rede Marchê, olha, você tem que aproveitar a grande queima que eles estão fazendo no estoque. Aí você vai ter um mundo de ofertas, modelos de tapetes. Tapetes nacionais importados no mundo inter-egípcio, indiano, paquistanês, nacionais, todas as fábricas. Olha só a grande variedade que você encontra nas 10 lojas da Rede Marchê com estacionamento. E aí você tem um atendimento especial para decorar a sua casa com bom gosto. Venha e consulte os preços da Marchê. Exemplo essa semana, mas é para queimar estoque, vai. Olha, você vê que a banca abaixou, mas estamos recebendo mais um grande lote, 1,5 por 2, Romalan. Seis parcelinhas de R$ 49,90. Está vendo? Em seis vezes para você, sem juros? Sem juros. Opa! E ó, variedade. Pode mostrar à vontade o que tem de tapetes aqui na Rede Marchê. Tem cortinas também? Tem cortinas, papéis de Paris nacionais importados, persianas, uma grande variedade. Agora, o Donizete reservou para este uma super oferta. Isso mesmo. Olha, é o seguinte, Yuri, você está acostumado a ouvir falar em queima de estoque. E queima de estoque é uma verdadeira queima de estoque. São preços baixíssimos. E olha, na linha toda de carpetes, e carpetes de pisos laminados e pisos de madeira, você tem que aproveitar esse mês. A linha de lançamento da Trevo, por exemplo, você tem que usar a qualidade da madeira, o visual que a madeira dá da Trevo, e colocar na sua casa, que vai ficar maravilhosa. A linha completa e lançamento na Rede Marchê por preço especial. Vamos lá, dá um exemplo de preço. Olha, é o seguinte, carpete de madeira, nós temos várias marcas a partir de R$ 24,90 o metro quadrado colocado, em 5 vezes sem juros. Perfeito. Piso laminado, várias marcas a partir de R$ 34,90 o metro quadrado em 5 vezes sem juros, só na Rede Marchê e só nesse mês. Como ele falou, são várias marcas para você aproveitar. E vamos falar de carpete. Olha, carpete, a linha completa de carpetes, olha, carpete dura nylon Ita, R$ 14,49 o metro quadrado colocado em 5 vezes sem juros, só na Rede Marchê. E tem um detalhe, cobrimos qualquer oferta, damos vantagem, somos bons de negócio, é só procurar o conforto do seu lar. Ligue para nós que você vai ter um excelente negócio. São vários endereços da Rede Marchê. Tem na rua João Cachoeira, 842, Lar Center, Interlada de Canduva e Passabeira, mais perto de casa, ligue para... 6942-0011. Orçamento sem compromisso. E aí Obrigado.